Fala pessoal, eu sou o Caio e esse é o canal Sena. Já quero pedir a vocês para se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e também ative as notificações que é importantíssimo. Você pode se tornar um apoiador do canal olhando os links na descrição desse vídeo. Você pode usar o Apoia.se, o PicPay ou mesmo se tornar um membro aqui do canal, um assinante do canal pelo próprio YouTube. Segue o Sena nas redes sociais que é importantíssimo. Então procura lá, tanto no Facebook, tanto no Twitter, quanto no Instagram pelo canal Sena. Também procura no Telegram, que nós temos uma lista de transmissão em que a gente manda mensagens ridículas pelo Telegram. E hoje, nesse Shuffle, eu convidei o Fábio do Institution para trazer uma série de bandas pesadas e de um hardcore para lá de agressivo. Então confere aí essa lista bacana do Fábio. Fala aí pessoal, aqui quem está falando é Fábio Pereira, toco guitarra no Institution e fui convidado aqui pelo canal Sena a fazer esse Shuffle de hoje, com uma árdua tarefa de escolher apenas cinco músicas de um dos meus estilos favoritos, que é o hardcore metalizado, ou metal hardcoreizado, ou metalcore, como você quiser chamar. Mas é esse estilo que junta esses duas vertentes aí e sai um monte de coisa legal. A primeira banda que eu vou indicar é uma banda aqui de São Paulo que chama Bare Knuckle. A música é Blacklist, do disco deles Primitive. Essa é uma banda nova, eu decidi escolher aqui, dentro dessa tarefa, escolher mais bandas novas. E essa é uma banda nova que está bem ativa, tava, né? Até a pandemia aí todas pararam, mas é uma banda super legal, que traz aí muitos elementos novos, consegue manter aí o espírito hardcore dentro das suas músicas, mas traz até coisa de new metal e de vários outros estilos de hardcore moderno que tá rolando aí no mundo inteiro. Eles sabem absorver bem tudo isso e tão mandando muita brasa aí. Eu conheci eles através de um show e eles destruíram tudo, assim, no show. E aí eu me interessei muito na banda, fui atrás e virei fã. Então, recomendo aí a primeira banda, Bare Knuckle. Daqui do Brasil, a gente vai lá para os Estados Unidos, uma outra banda que é relativamente nova, que se chama See You, Space Cowboy. A música que eu vou indicar é Armed With Their Chief, do disco The Correlation Between Entrance and Exit Wounds. É uma banda que também tá nessa linha, toca o hardcore, toca no circuito hardcore, porém tem muitos elementos de metal, de matchcore, até de art, punk. Eles misturam muita coisa, fazem um som super inovador. E além disso, eles têm uma mensagem anticapitalista, antirracista e eles levam aí a consciência LGBT, sendo que a vocalista é uma mulher trans. E eles também fazem uns shows, assim, arrasadores. Então, considerando que os Estados Unidos têm um problema grande com o racismo e é o pilar aí do capitalismo mundial, então, uma banda tem que ser muito corajosa para estar falando aí desses assuntos e estar inserindo novamente a política dentro desse meio, fora que o som é animal e os shows são destruidores. Então, isso aí. Segui o Space Cowboy, minha segunda indicação. Dali dos Estados Unidos, a gente pega o avião e vai lá para a Suécia. É um lugar que tem muitas mandas clássicas aí de metal e de hardcore e a banda que eu vou indicar é o Mass Worship, com a música Celestial, disco do mesmo nome, Mass Worship. Eles, apesar de ser uma banda nova, eles têm membros já bem experientes. O vocalista, ele cantava no Anchor, que é uma banda de hardcore que foi bem ativa lá na Europa, rodou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, eles fizeram uma turnê aqui em 2013, e agora eles estão com essa banda nova, que é uma pegada bem mais metal, porém, sem perder ali aqueles traços de hardcore. Essa aí é mais para a galera que curte bandas como Intombed, ou até para quem está órfão do Cursed aí, como eu, e gosta daquela sonoridade com pedalzinho Heavy Metal 2 aí, com tudo no máximo, é essa linha, super legal, super recomendo, a banda é super pesada, muito pesada, você tem que ouvir sentado, senão você vai cair para trás. E, inclusive, eles gravaram em um estúdio que é super clássico lá da Suécia, que foi onde já gravaram Intombed, já gravou Helicopter, já gravou Refused, então, assim, a produção de primeira linha, som de primeira linha, fica aí minha terceira recomendação. A minha quarta recomendação, a gente vai pegar o barquinho Viking ali da Suécia e vamos para a Inglaterra com o... deixa eu pegar minha cola aqui... Employ it to Serve, Employ it to Serve, com a música Force Fed, do disco Eternal Forward Motion. Essa também é uma banda nova, que ela já puxa mais para o hardcore, aquele hardcore americano que foi muito feito aí nos anos 90 e 2000, porém, eles também jogam muitos elementos aí de metal, de metal, de elementos melódicos, jogam coisas de... de matchcore, de várias vertentes aí do metal e do hardcore. E também a vocalista, a Justine, ela é gerente do selo Holy Roar, que é um selo super importante da Inglaterra, que lançou aí bandas muito... muito importantes desse estilo, como, por exemplo, o Gallows, um dos primeiros discos do Gallows, saiu por esse selo, então é uma banda que é muito movimentada, eles fazem bastante... bastante show, e é uma banda, como a gente pode ver, de pessoas que estão envolvidas na cena o tempo inteiro, são... são realmente participantes ativas e fazem um som foda, muito foda mesmo, assim, eles estão numa crescente aí, estão... estão ganhando bastante atenção. Então, é... eu conheci há pouco tempo e recomendo muito aí ouvir essa banda, tá? Então, Employee to Serve aí, minha quarta... minha quarta indicação. E por último, e não menos importante, a gente volta aqui pro Brasil, vou indicar o Mi, com a música Wait, do disco Unsustainable Burden, que, pra mim, foi uma super revelação, quando eu conheci a banda, eu gostei de primeira, na primeira ouvida que eu fiz, eu já gostei do outro EP deles, agora esse novo EP, eles se superaram, tá muito bom, a gravação, a produção tá demais, tá... é... achei super legal por ter bandas nesse estilo aqui no Brasil, que não tinha... não, não, não é tão comum, porém, é uma galera nova que também tá trazendo influências novas, trazendo coisas legais aí pra agregar no som, nas ideias e fazer... fazer, né, esse estilo aí sempre crescer, né? O legal é que o... como o Hardcore tem milhões de subgêneros, o Metal tem milhões de subgêneros, você fica aí com um vasto cardápio pra montar a sua banda de um jeito original e surpreender todo mundo, como essas cinco aí que eu indiquei. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem, ouçam lá e comentem aí o que vocês acham.